Bom dia, Pedro. Obrigada por me homenagear quando você coloca as músicas que eu gosto. A gente homenageia também os ouvintes. Bom dia ao Caio. Então, vamos fazer Facebook Live. Obrigada, Samira. Um grande beijo, Sami. Um excelente profissional aqui da rádio também, assim como o Walter, o Toninho, todo o pessoal da administração, enfim, um grupo forte, unido, que trabalha já há tantos anos e essa rádio que trabalha para o bem mesmo. Você imagina se cada país tivesse uma rádio como a Rádio Mundial. Não precisa nem ser cada cidade, mas cada país, porque cada comunicador traz aqui o que tem de melhor, dando ferramentas para que a gente cresça espiritualmente, cada um no seu tempo, do seu jeito, no momento certo. O importante é a gente fazer esses movimentos espirituais e eu faço constelação familiar, trabalho com isso já há bastante tempo e amo o que eu faço porque a constelação abre um campo de revelações divinas. Ontem mesmo nós tivemos o grupo de formação às segundas-feiras e eu ensinei a constelação que o Bert ensina agora, estive com ele em Cancun. Foi a última apresentação internacional do Bert Hellinger, agora em Cancun, no México, 91 anos. E esse campo que se abre, que é um campo divino. Ontem eu mostrei como é esse campo espiritual que se mostra quando a gente não tem nenhuma intenção. Porque quando uma pessoa vem constelar, geralmente ela vem, olha Simone, estou com um problema financeiro, relacionamento com os meus filhos, meu pai, meu marido, enfim. Mas esse campo, quando a gente deixa realmente ele se manifestar e mostrar aquilo que ele precisa mostrar para a gente, onde está a nossa alma, onde está a nossa dor, o que está acontecendo de fato com a nossa vida. Então se mostra. Às vezes a gente acha que um ex-relacionamento já acabou, como foi mostrado ontem no nosso curso de formação, a gente deixou aberto para o campo trazer o que precisava trazer. E foi mostrado isso para uma das alunas, assim como foi mostrado muita coisa para mim. E é isso, o campo mostra o casamento deitado ali no chão, mas ainda vivo, sem se resolver, com mágoa entre as pessoas. E o que isso ocasiona para a nossa vida? Será que quando a gente não finaliza algo com respeito, nós conseguimos continuar, seja numa profissão, nos negócios, né? Ou seja na vida afetiva. Se nós também não saímos de casa, da casa do pai e da mãe, de uma forma amigável, de uma forma grata, né? Então essa é a primeira saída e é isso que eu quero falar. Quando nós saímos de casa fugidos, né? Quantas pessoas saíram antigamente, saíram fugidas porque se casavam, né? Escondido ou queriam fugir com alguém que o pai e a mãe não queriam que casasse. Saíram fugidos de casa, né? Então hoje eu quero falar sobre isso, como você saiu da sua casa. Se é que já saiu, né? Tem muita gente que ainda não saiu. Então daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas antes eu vou dar uma dica aqui, importante, que é a dica da balafáfia. E todo mundo fala, Simone, eu vejo você e lembro da balafáfia. Por que eu falo da balafáfia há tantos anos? Porque foi o que me tratou da sinusite. Gente, quem tem rinite, sinusite, asma, bronquite, pode confiar. Esse produto é um produto maravilhoso, feito por um médico naturopata, que tão criativo, né? Fez um tratamento prazeroso, em formato de bala. Então é chupar uma bala. Quem não gosta de chupar a bala, pode dissolver a bala pra um bebê, por exemplo, no leitinho, né? No chazinho do bebê. Mas chupar uma bala é gostoso e você pode se tratar com a balafáfia, né? O Eudson, bom dia. Bom dia, Simone. Olha, a balafáfia realmente é um tratamento pra você que sofre com problemas respiratórios, precisa conhecer. É 100% natural, sem contraindicação. Se você tem aí na sua casa, por exemplo, uma criança que tá sofrendo muito com problemas respiratórios, essa composição da balafáfia é muito especial porque ela tem o alcaçuz, tem a alfavaca campestre, o funcho, a fáfia paniculata e não tem nenhuma substância química, viu, Simone? Não, são apenas ervas que vão trabalhar aí no seu sistema respiratório, eliminando esse catarro, eliminando essa secreção, limpando as dias respiratórias. Então, se você quiser conhecer, já vai anotando o telefone enquanto a gente tá batendo esse papo aqui, é o 31-12-25-00. Zero, prestadora 11, 31-12-25-00. E você sabe, Simone, cada erva tem uma função específica na composição da balafáfia. O alcaçuz, por exemplo, vai combater as inflamações, bronquite é uma inflamação, a sinusite é uma inflamação. Já a alfavaca campestre, Simone, vai combater principalmente o catarro para limpar as dias respiratórias. Ela tem essa capacidade de dissolver, diluir o catarro e você acaba eliminando esse catarro e limpando as suas dias respiratórias. O funcho tem a função especial de combater a tosse. Aquela tosse seca, aquela tosse noturna, a tosse do fumante também, aquela tosse residual. Às vezes a pessoa já parou de fumar faz muito tempo e a tosse persiste. Então, a balafáfia vai aliviando esses sintomas, o funcho vai aliviando esses sintomas. Então, se você quiser conhecer, anota aí o telefone. É o 312-2500. 312-2500. Você pode pagar em seis vezes, dá para mandar o chequinho direto para 10 de março, não tem problema. Ou adquirir pelo site, sempre-saudável.com. www.sempre-saudável.com. Não é, Simone? É isso mesmo, Edson. Então, é só ligar 312-2500. Rapidinho vai chegar na sua casa, a balafáfia. 312-2500. Também quero falar, gente, que hoje tem constelação familiar aqui no auditório da rádio. Super fácil acesso, em frente ao metrô Consolação, Avenida Paulista, 2200 no térreo. Valor de participação, 40 reais. Começa a primeira turma às 14 horas. Então, serão quatro constelações. Você vai assistir. Vai ser constelado também, de alguma forma, porque mexe com a gente quando a gente assiste uma constelação, quando a gente tem oportunidade de ser representante. E também às 19h30. Às 18h e pouco eu paro para almoçar, jantar. E depois, às 7h30, recomeça a constelação, mais três constelações. Então, quem quiser participar do tempo integral, também paga só um valor de 40 reais. Para constelar é outro valor e daí precisa agendar. 4108-1042. Gente, então, hoje eu quero falar sobre esse tema, que é o tema de como os filhos se despedem dos pais, como saem de casa. Muitos filhos saem para estudar. Muitos filhos saem porque têm que mudar de cidade, porque vão estudar em outro lugar, porque vão procurar emprego em outro lugar. Muitos filhos saem para casar. Muitos filhos não saem. Muitos filhos saem fugidos, brigados, saem por causa de uma briga. Então, eu quero falar sobre esse momento tão importante, que é o momento dos filhos saírem de casa. Então, o filho, quando passa por um momento de adolescência, ele começa a ter as divergências maiores com os pais. Essas divergências significam que agora eles estão numa má consciência. O Bert Hellinger descobriu duas coisas importantíssimas. Quando a gente se sente fazendo tudo o que o nosso grupo faz, nós ficamos com a boa consciência. Mesmo que esse grupo que nós estamos inseridos prejudique outras pessoas. Então, por exemplo, a minha família é uma família de ladrões de banco. Mas tudo bem. Eu me sinto inserido no meu grupo, a minha consciência fica tranquila. Se eu começo a falar, puxa, mas eu não queria seguir isso. Eu não quero fazer como eles fizeram. Então, eu sinto uma má consciência. Porém, eu dou um passo em fazer algo diferente. Então, ele descobriu que, pode ver, né? Às vezes, o seu filho faz algo que não é bom pra alguém na escola. Mas uma mãe fala assim, não, eu vou lá e vou defender o meu filho. Mas seu filho tá errado. Então, é importante que a gente faça o certo, né? Independente do nosso grupo familiar dizer que é certo ou errado. Mas, enfim, um filho começa a conhecer outras coisas, outras famílias. Começa a conhecer os professores. A escola já é uma má consciência. Já leva o filho pra um outro patamar. Então, o filho começa a comer coisas que ele, em casa, é diferente do que ele come em casa. Ele começa a ter outros comportamentos, porque ele começa a ver outras formas de vida. Então, ele vai pra má consciência. Só que ele sente culpa, né? Ser a ovelha negra significa, todos nós, em determinados momentos, nas gerações, nós precisamos romper com algumas tradições. Romper não significa desrespeitar. Então, de repente, os meus pais têm uma religião e eu escolho outra. Então, eu vou contra os meus pais. Não precisa ir contra. E muitos adolescentes fazem isso. Não, o que você faz é errado. E agora eu vou pra algo que é o certo. Então, esse rompimento não precisa ser de uma forma drástica, com raiva. Mas, geralmente, quando os pais compreendem que os adolescentes estão agora indo pra essa má consciência, má consciência não significa nada ruim, significa algo diferente, porque cada geração pede um passo a mais, pede um passo além, um passo diferente. E esses passos diferentes não são só pra família, mas são pro todo, né? Então, cada geração pede algo além. E esse filho tá sendo inserido por essa força a um outro nível de consciência. Então, quando os pais conseguem deixar com que isso aconteça de forma equilibrada, Então, os filhos conseguem romper com os pais de uma forma amorosa. Romper, gente, entendam bem. Não significa, ah, agora não é mais meu filho. Ou não me respeita mais, não vem mais me ver. Não é isso. Muito pelo contrário. Quando esse momento é feito com muita consciência, quando os pais apoiam um filho que precisa ir longe deles agora, porque precisa ir agora pra um relacionamento afetivo, pra uma faculdade, precisa ir pra um outro país, pra uma outra cidade, pra começar a própria vida. Então, esse momento, quando é um momento de apoio, o filho segue com força. Quando esse momento é um momento feito com muito conflito, esse filho também segue. Mas segue com culpa. E ele vai ter, obviamente, às vezes, eu já até fiz um programa sobre isso, que chama um elástico invisível. Às vezes, ele sai de casa e volta pra casa. Por quê? Porque ainda não houve o rompimento. Todos os filhos que partem, e todos nós que já partimos dos nossos pais, nós sentimos culpa. Porque agora é um momento solitário, é um momento onde é necessário esse rompimento, né? Assim como quando um bebê nasce, é necessário cortar o primeiro vez o cordão umbilical. Quando a gente é adolescente, vai pra nossa vida, é a segunda vez que se corta esse cordão. Mas muitas pessoas não sabem fazer isso. Então, a forma como você, que tá vendo hoje o programa, né? Vendo aqui ao vivo pelo Facebook, depois esse programa vai estar disponível na minha fanpage, Simone Arrojo Constelação Familiar, e também no YouTube. Mas você que tá agora presente, como você saiu de casa? Quando existem rituais pra sair de casa, né? Então, um filho consegue, por exemplo, quando se formou na faculdade, e os pais foram chamados, né? Ali naquele momento, pra dar o diploma pro filho, o Paraninfo deu o diploma, e depois os pais estão ali pra falar, meu filho, esse é o seu, sua carta de liberdade, né? Então, é um ritual, aquele momento da formatura, né? Onde os pais sabem que agora o filho vai pra profissão, eles já fizeram o possível, fizeram de tudo, né? Então, os rituais são extremamente importantes pra delimitar os ciclos. Assim como os judeus fazem o Bar Mitzvah, né? Que a criança, quando tem 13 anos, o Bar Mitzvah das meninas, o Bar Mitzvah dos meninos, né? Então, os rituais de passagem. Quando uma pessoa sai de casa pra se casar, então, ali no altar, também estão os pais, e ali eles se despedem, não é assim? Então, é aquela choradeira, né? Ai, meu Deus, agora meu filho foi, né? E a mãe gruda, o pai gruda, e realmente, mas é pra algo bom, pra algo feliz. Se o filho vai pegar um avião e agora vai pra uma outra fase de vida, então, vão se despedir no aeroporto, né? Então, é aquela choradeira, porque meu filho tá indo embora, né? Então, esses rituais de passagem, eles são importantes. Mas, muitas vezes, isso não acontece desta forma, num ritual, mas fica uma coisa implícita, né? Então, quando um filho fala pra um pai, olha, então agora eu vou morar sozinho, eu vou morar numa república, ou eu preciso agora do meu espaço, né? Dos pais, não, pode morar aqui em casa, vai pagar aluguel pra quê? Pra quê vai se desgastar? Não é necessário. Então, gente, saber tudo isso é tão bonito, né? E saber o desapego, o maior apego que existe, né? Realmente é entre filhos e pais, e pais e filhos. Quando nós conseguimos perceber, né? Todos os nossos desafios em relação aos nossos pais, quando nós conseguimos sair de casa com gratidão, tem um livro que se chama Onde Estão As Moedas. Esse livro não é do Bert Hellinger, mas esse livro é um dos livros mais bonitos que eu já vi pra estes momentos. Porque quando um filho sabe, né, que ele recebeu as moedas que ele merecia, e as que ele precisava do pai e da mãe, ele pode seguir agora o próprio caminho. Ele não vai buscar o que ele não recebeu dos pais nos outros. Então, esse livro fala exatamente isso. As pessoas que vão buscar o que não receberam dos pais no relacionamento afetivo, nos filhos, ou então num terapeuta, ou num médico, né, ou numa igreja. Então, alguém tem que dar. Não é assim. Quando a gente percebe que Deus não erra, Deus não escreve, né, certo por linhas tortas, né? Quando a gente consegue perceber que Deus não erra, desculpa, escreve certo por linhas tortas, quando a gente consegue perceber que Deus não erra, a gente fala, puxa, era isso que eu precisava pro meu aprendizado. E qual é o nosso aprendizado? Sair da dor, daquilo que a gente não recebeu. Porque a gente acha que a gente não recebeu, porque os outros não deram. Mas a gente só não recebeu, porque agora nós precisamos nos dar o que nós não recebemos. Não são os outros que precisam nos dar. Nós precisamos conquistar e nos dar. Principalmente a parte amorosa e afetiva. Puxa, meus pais não foram afetivos comigo. Então, eu aprendo sobre a afetividade. Aprendo a ser afetivo com os outros, não pra que eles me deem algo, mas pra que eu conquiste algo. Porque, gente, amor, ninguém dá. Amor se conquista. Tem pessoas que são tão carismáticas que em qualquer lugar que elas vão, as pessoas amam, amam essa pessoa. Agora, aquela que fica assim, você não me ligou hoje. Olha, você não me escreveu hoje. Você não me deu amor hoje. Então, o amor não se conquista na cobrança, né? Se conquista no amor que a gente sente pelo outro, na abertura em relação ao amor. E isso faz grande diferença, tá? Então, quando a gente consegue ter gratidão pelos pais, ah, mas meu pai não teve presente. Pois é, essa é uma outra história que as nossas mães atraem, né, pra vida delas, por muitos motivos, e não tô julgando, né, as mães e nem as mulheres, mas o que o Bert Hellinger vê é que pais que não ficam, é porque tem famílias que os homens não ficam, as mulheres acham que elas não precisam deles. Elas olham os homens excluindo os homens. Então, os homens não ficam. Daí a pessoa pode dizer, não, mas ele foi embora. Pois é, mas por que que ela atrai um homem que vai embora? Por que que um filho atrai um pai que vai embora? Então, tem todo um contexto, um aprendizado nisso. Então, em vez de ficar na dor, porque a dor só serve, pra gente sair dela, né? Pra nos mostrar algo e nos impulsionar pra que a gente saia dela. Então, quantas famílias e quantas pessoas estão ainda na dor? E é preciso sair dessa dor, certo? Então, gente, fazer constelação é essa oportunidade que a gente tem de fazer movimentos num outro nível de consciência. Não é no julgamento, não é certo e errado, não é na mente, né? É num nível mais amplo de consciência. Isso é se movimentar espiritualmente. Não adianta só a gente viver as histórias e ficar na mágoa, na doença, no reclamar, no vitimismo, porque isso não faz a gente crescer espiritualmente, mas enxergar faz naturalmente a gente não ter raiva da pessoa, a gente não precisa mais fazer ritual de perdão, porque tem compreensão de qual é a minha parte nessa história. Não precisa haver perdão, precisa haver consciência do que aconteceu. É muito diferente. Então, hoje tem constelação aqui no auditório da rádio, 14 horas e 19 e 30. Amanhã, quarta-feira, também tem 14 horas e 19 e 30. É só vir direto, o valor de participação é 40 reais. Na quinta-feira, a Luciana Duarte vai fazer constelação de carreira aqui também no auditório, mas é só à noite, às 7 horas da noite. Então, quem quiser também, o valor de participação é o mesmo. E é isso, o meu curso de formação que começa dia 18 e 19 de março. É um curso, gente, que é um curso para vocês encontrarem pessoas que querem crescer espiritualmente. Você faz muitas amizades. É uma vez por mês. Vocês vão ficar um ano juntos, uma vez por mês. É um curso de 12 módulos. Não precisa ter nenhuma formação anterior. Vocês vão olhar para a parte financeira, para os pais. Vão olhar para o sucesso. Vão olhar para a missão, para a parte afetiva, para o próprio nome, que no primeiro módulo você já olha, é para as ordens da ajuda, aprender a entender essas ordens e começar a agir da forma mais equilibrada possível com esse conhecimento para não plantar coisas para o futuro e nem deixar muita coisa sem arrumar aí na família. Então, vale a pena. Quem quiser, é só olhar no meu site ou ligar. Meu site Simone Arrojo, meu telefone 4108 1042. Também falo do trabalho da Arlete Menegate, que é minha grande amiga. Tem um espaço em Jundiaí, que tem dança circular, que tem meditação. Ela faz constelação individual em grupo e também faz um curso que é um curso que chama Movimentos da Alma. Muito legal. Quem quiser, o telefone dela é 11 28 16 67 96. 11 28 16 67 96 e o site Arlete Menegate.com.br. Eu também tenho vídeos com ela para vocês conhecerem. o trabalho dela. Então, todo o pessoal dessa região é só ir no trabalho da Arlete Menegate. 11 28 16 67 96. Também falo aqui do doutor Miguel Ferrari e da doutora Mônica, que trabalham com esse equipamento de bioressonância. Gente, os únicos prêmios Nobel que biofísicos ganharam, prêmio Nobel de Medicina, foi o desenvolvimento desse equipamento. Você que não fez o check-up ainda pode fazer um check-up médico, normal, mas faça um check-up de bioressonância para que você veja todos os corpos, né, o que está acontecendo com você. Então, é um trabalho para a sua saúde, física, emocional, mental, espiritual. se você tem alguma fobia, algum vício, algum trauma também de outras vidas, essa máquina faz toda a leitura através da sua ressonância. Então, é lindo o que esses biofísicos descobriram e o trabalho do doutor Miguel e da doutora Mônica é maravilhoso. Eles trabalham aqui em frente ao shopping Frey Caneca. É só ligar 381 08 29 381 08 29 ou mandar um WhatsApp no 989 99 3779 e o site deles 5pilares.com.br número 5 5pilares.com.br Um grande beijo a eles, vale a pena vocês que estão com alguma doença, principalmente, fazer um exame de bioressonância, certo? Então, é isso, gente, um grande beijo a todos vocês. Eu agora tenho um programa aos sábados também a uma hora, então, todos os dias às 11h30, exceto às terças, né, terças e sextas, mas terças às 11h e sábado a uma hora. Esses programas estarão no YouTube ou na minha fanpage, Simone Arrojo, Constelação Familiar. Obrigada, Pedro, obrigada ao Caio, um grande beijo a todos vocês e até amanhã.